Vocês se esqueceram que eu sou viúva de finado? Jamais vamos esquecer um detalhe desse, Teresa. Desembucha! Desembucha! Ai, cega! Tá impressionado a pessoa, impressionado do pinta! Falei que esse nome estragou a cabeça, sabia? Seu traíra! Ainda deu pinta! Acabou com o meu fetiche que eu tinha com você. Idiota, fofoqueiro! Não é fofoque, isso é delação premiada. Eu já garanti de repente não tomar um soco de Teresa. Jabulani, você me paga, Jabulani? Isso, gente. Eu precisava dessa energia, entendeu? Pra fazer minha chapinha desse gato. O quê? O quê? Que precisava? Fez tanta chapinha que ficou com esse cabelo de cuia? Peraí, só um minutinho aqui. Coisa horrorosa? O que é isso? Tô machucando sua mágoa, sabor tucifruti. Uma delícia, Teresa.